Maria Mãe Amável A sua presença, tanto amor nos traz Oh Mãe querida, Rainha da Paz A sua presença, tanto amor nos traz Oh Mãe querida, Rainha da Paz Intercessora, Média, Mãe, a nossa padeira Mãe cheia de graça, aceita o nosso amor A sua presença, tanto amor nos traz Oh Mãe querida, Rainha da Paz A sua presença, tanto amor nos traz Oh Mãe querida, Rainha da Paz Bençãos de paz, florescem nos lares Quando nas famílias encontramos Jesus A sua presença, tanto amor nos traz Oh Mãe querida, Rainha da Paz Vês este mundo cheio de sofrimento Violência, angústia e tantos tormentos Tua presença, tanto amor nos traz Oh Mãe querida, Rainha da Paz Tua presença, tanto amor nos traz Oh Mãe querida, Rainha da Paz Oh Mãe querida, Rainha da Paz Tua presença, tanto amor nos traz Tua presença, tanto amor nos traz Oh Mãe querida, Rainha da Paz Vem nos ensinar, sempre ouvir a Deus Seguir e viver o seu plano de amor Tua presença, tanto amor nos traz Ó mãe querida, rainha da paz Tua presença, tanto amor nos traz Ó mãe querida, rainha da paz Protege as crianças, amar a juventude E para todos nós, traz melhores dias Tua presença, tanto amor nos traz Ó mãe querida, rainha da paz Tua presença, tanto amor nos traz Ó mãe querida, rainha da paz Tua presença, tanto amor nos traz Ó mãe querida, rainha da paz Tua presença, tanto amor nos traz Ó mãe querida, rainha da paz Ó mãe querida, rainha da paz